O ministro Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo no Supremo Tribunal Federal, foi homenageado ontem pelo ministro da Educação, que também falou sobre as ações da pasta no país. O ministro Camilo Santana voltou a falar sobre as discussões em torno do novo ensino médio, que está suspenso por enquanto. A ideia do MEC é ouvir também alunos e professores em todo o país. A discussão continua, são 90 dias, a comissão está conversando com secretários estaduais de educação, o Senado e o Congresso também estão colaborando com o documento, abriu também a comissão para discutir isso. Portanto, é um processo bastante amplo, democrático. Outro assunto foi a violência nas escolas diante dos atentados ocorridos nos últimos dias. De acordo com o ministro Camilo Santana, o governo prepara uma série de medidas para enfrentamento desse problema. Nós estamos já desenhando pelo MEC o trabalho psicossocial nas escolas. É preciso criar condições de apoiar a saúde mental de muitas vezes os jovens que estão nas escolas públicas e privadas desse país. Ouvir nos estados e municípios é fundamental, porque são eles que implementam as políticas lá na ponta. As declarações foram dadas na cerimônia em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, que se despediu do cargo no Supremo Tribunal Federal. Entre tantos julgamentos, ele foi relator da ação em que o Supremo julgou por unanimidade serem constitucionais as cotas para candidatos negros em universidades públicas. E foi por causa dessa decisão a homenagem do Ministério da Educação.